O que me surpreende é que a Faculdade de Direito do Lago São Francisco é exatamente um espaço em que se defende o direito, a liberdade, o que está escrito na Constituição. Eu acho que não há absolutamente nada de estranho em se submeter qualquer presidente da República em determinadas circunstâncias, há um processo de exame previsto na Constituição do seu comportamento, primeiro pelas câmaras e deputadas, depois pelo Senado. Existe uma velha regra que diz que quem não deve não teme. Não há nada de anormal, porque o que está escrito na Constituição é produto de uma deliberação democrática e o temor de enfrentar um processo previsto pela Constituição só pode existir em quem não tem a segurança de ter procedido corretamente. Por isso me espanta muito que tenha havido uma manifestação na Faculdade de Direito do Lago São Francisco no sentido de se impedir que a Constituição seja observada e seja rigorosamente cumprida. Seguramente, quem não tiver culpa, quem não tiver praticado algum ato incorreto, o suficiente para justificar o impedimento, não tem nada a temer. Agora, quem procedeu de modo incorreto, tem que achar com as consequências tais e quais previstas na Constituição. E é isso que se deve fazer no Lago São Francisco, fazer observar rigorosamente a Constituição do Brasil. Muito bem. Obrigado, professor. Tá bom? Posso dar uma olhada?